Música 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 Quando o apesi não repota por mim Quando ele não repõe na lei Que amores eu não me morrer MCCD, campeões, andaiale, andaiale Campeões, vim, 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 vim MCC, campeões, andaiale, andaiale Bambi yumi, nina bwana, bwana bia belea Kura kota, kura yamano, sana naisi pamea Kura kota, kura yamano, la ngosia Sana naisi pamea, muna okala Depui des arambou, comuna, muna, ottima Amém Amém